Vou pra Serra, Jair Jongueiro Não bloqueia, mãe, mês que vem tem trampo, mês que vem tem pago Foi na Serra, mãe, que eu conheci o Jombo Pelo filho de uma mãe que se desentiu, pátria amada Brasil, Brasil Lá na Serra, na casa do rei do Jombo Pelo filho de uma mãe que se desentiu, pátria amada Brasil Vamos pra Serra, vou pra Serra, mãe Seu abençoou, vou embora, vou jantar a só Vou pra Serra, mãe, já é quase uma hora E se eu perco bem, fico mais uma hora na estação Vamos pra Serra, vou pra Serra, mãe, eu preciso da senhora Não bloqueia, mãe, mês que vem tem trampo, mês que vem tem pago Foi na Serra, mãe, que eu conheci o Jombo Pelo filho de uma mãe que se desentiu, pátria amada Brasil, Brasil Lá na Serra, na casa do rei do Jombo Pelo filho de uma mãe que se desentiu, pátria amada Brasil Pelo filho de uma mãe que sente gentil Pátria amada, Brasil Pelo filho de uma mãe que sente gentil Pátria amada, Brasil